Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel. Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos ver o dia das crianças do... Inderson Nune. Inderson Nune. Nune. Inderson Nune. É que a Laura voltou a ser criança e ela não sabe falar mais direito e virou Inderson Nune. Só faltou a vozinha chata de... Não vou fazer isso. Play. É outro hotel. O bicho tá inspirado pra gravar, né bicho? Na moral. Na moral, mano. Tá bem vermelho. Vermelhão. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Galera voltaram o DSX. Com camisa regata. O que você que não sabe é o maior evento de youtubers do Brasil. Vai tá lá, Kéfera, Júlio Cossiello, Gusta, Lu Carleira, Polaro, um monte de gente. Faz muito tempo que eu não vi em São Paulo até. E hoje é dia das crianças, tô enrolando promoção. Você quer comprar o ingresso e o primeiro link na descrição do vídeo. Dia das crianças, ô delícia, é muito bom, né? A gente sabe que é dia das crianças não é nem pela data, é pelas fotos das pessoas do Facebook. Que agora é dia da criança, eu tenho que trocar a minha foto e colocar de cunúmero bebê. Eu nem que sabe, no Facebook você não sabe se é dia das crianças ou é Halloween. E às vezes Deus faz você me conhecer desse tamanho pra lhe poupar de ver aquela imagem. A imagem de quando eu era uma criança. Eu poupei as pessoas de fazer esse negócio de trocar a foto de pé feio por uma foto quando eu era criança. Que a cor mais bonita que saiu quando eu nasci foi a placenta e não tiraram foto. E eu nasci feio. Quando eu era criança que eu completei tipo um ano, dois anos de idade eu tava até mais bonitinho. Mas quando eu nasci eu era feio. Feio! Feio! Ô menino feio! Quando o doutor me puxou que ele parou e olhou pra mim. Isso aqui vai latir certeza. Quando entregou pra mamãe, pra mamãe, olhou, olhou pro doutor e disse, doutor, o senhor bateu com força, né? Mas ser criança é bom, cara. Ser criança é bom demais. Eu lembro que a cor que eu mais gostava quando eu era criança era encapar os livros da escola. Que eu estudei escola pública. Ah, eu não conseguia. Quando chega o livro tem a remessa de livro novo que vem. Mas tem aqueles livros velhos usados por uns quatro anos que já chutaram, já peidaram, já cuspiram. O livro é todo desenhado. E criança é o cão, meu amigo. Ele vira a página, tá aqui cheio de cálculo. Mas aqui no cantinho tem um quadradinho que ele vê um lugar ideal pra desenhar um priquito. Priquito, pepeca, vagina. E o priquito que ela desenha é um priquito que só ela conhece, ela fala o seguinte, ela desenha um triângulo, dá uma cortadinha no meio e bota uns cabelos aqui, ó. Dá vontade de chegar pra criança e perguntar, meu filho, onde foi que você já viu no mundo um priquito calvo? Eu não entendo porque é que não desenha uma borboleta, um alagarto, um elefante. Não, ele desenha um priquito, se não desenha um priquito, ele desenha um homem com a rola que vem até aqui, a rola vem até aqui, mais ou menos. Já, meu amigo, já por quem quer usar livro, velho? Quando chega a professora, olha aqui os livros. E a criança gosta de rimar tudo. Bom dia, cara de gê. Burro. Burro é tu, cara de tatu. A tua é quem me chama, cavalo é quem te ama, eu dormo na cama, tu dorme na lama, eu bebo leite, tu bebe lama. E a medida que a criança vai crescer, nessas rimas vão ficando mais pesadas. E otário. Otário é vitamina, como tu e tuas primas. A prima é rolimã, como tu e tua irmã. O rolimã é violeta, como teu pai pelo cu e tua mãe pela... Essa é pesada. Agora você percebe que a criança deixou de ser criança quando ela para de rimar as coisas. Abra a sua atenção. Burro. Burro é rolimã, como tu e tua irmã. Como tua irmã e tua mãe. Aquela vagabunda, roubada. Para ele rimar fica pesado. Eu tô com o meu pesado. Falar da mãe. Para uma criança, falou da mãe. Eu acho interessante que xingar o pai, meu amigo, pode acabar o pai. Pode chamar de lixo tóxico humano. Tranquilo. Agora falou da mãe. O rei burro é puro. Era de tatu. Ah, isso é a bestada. Ah, é pra casa do caralho. Caralho é teu pai que era arrombado. Não tem o que ver que te viadinho rei. Ali é viado. O teu pai é viado. Ali é baitona. Quem fala de baitona, teu pai fica vagabundo rei. Tô mãe que é rapariga. Ah, meu filho. Ah, meu filho. Que te xingar minha mãe não aqui não, otário. Vem. Vem, vem, vem aqui. Não vou falar da mãe dos outros aqui. Vem. Agora tu vem. Aparei a tua mãe, carraparia. Tu vem agora. Tu vem agora. Vem. Fala de mãe. Vem. Ofegante, velho. Muito, muito assim, velho. O menino vira um cão. E criança zangada é engraçado porque chora. E criança chorando, eles querem falar ou transmitir uma mensagem, mas a gente não consegue entender. O que está acontecendo aqui? O peitinho que ficou, senta aqui com a gente. Que ele chegou, logo chegou. Que eu fico bem, ó. Ninguém tem nada que o menino fala. A gente pensou, meu Deus, o pobrezinho tá tão... Aí você acaba brigando com quem tá nervoso. Ali é uma língua própria das crianças. Que só as crianças entendem. Pode prestar atenção. Bote duas crianças pra chorar junto, como elas se entendem. O peitinho que chegou aqui. Pai, caiu que chegou. Tá, olha, foi ele veio. Na hora que ele termina de falar, o outro rebate. Nem foi. Pô, não chegou aqui. Olha. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Você pode não acreditar nesse negócio de espírito, de encosto. Mas que existe um encosto na nossa vida chamado irmão menor. O irmão menor, quando ele nasce, ele começa a crescer. O pai só deixa você sair se você levar o diabo do irmão menor. E você não quer levar o irmão menor porque você quer fazer coisas ilícitas. O irmão menor não serve pra essas coisas. Eles não são parceiros. Sabe por quê? Porque se eles veem a gente fazendo alguma coisa, ali é a chance de ele dominar a gente como um escravo por resto da vida. Meu amigo tá lavando a louça. Você já começa a escutar aquela musiquinha do satanai. Eita, vou dizer. Eita, vou dizer. Ali pronto, meu amigo. Você vai ter que calvar a roupa dele, buscar água, dar comida na boca. O irmão menor não vem pra fazer você se sentir melhor. Você nunca vai ver o irmão menor chegando pro outro e dizendo assim, calma, cara, que tudo vai dar certo. Não, ele só diz assim, sabe que quando a mãe chegar, tu vai morrer. Mas é o que eu sempre digo, às vezes a gente não gosta de criança, de criança correndo, mas elas são alegrias demais. É uma fase da vida da gente que não volta. Todo mundo que é criança quer ser adulto. E quando você é adulto, que você é cheio daquelas responsabilidades, aquelas coisas que contam pra pagar, você quer voltar a ser criança e não tem mais. Então se você é criança, se você tem um irmão que é pequeno, se você tem um sobrinho, tem alguma criança perto de você, deixa ela ser criança, deixa brincar na lama, acompanha o crescimento. Porque a coisa que você nunca vai voltar no tempo é perder o crescimento do irmão, ou de um filho, ou de um sobrinho, que sei lá o que seja. E hoje é dia das crianças, feliz dia das crianças. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui no YouTube. Vai passar de clicar sem dar like, clica em gostei. Peguei esse link, eu joguei lá no Facebook. Então se você viu esse link, vídeo novo, não sei o que, lá no Facebook, não esquece de clicar em curtir lá e marcar o seu amigo lá nos comentários pra ele lembrar da infância. Eu quero que você comente aqui no YouTube também o que é que você mais gostava quando você era criança. Se inscreve no canal pra nunca perder vídeo novo. Tamo junto. É nóis. Valeu, e bom, e joia, e... Nossa, velho, eu era um molequim, velho, na infância. E eu era, não, apesar de não ser a irmã mais nova, eu era a que fazia chantagem. Eu era terrível. Nossa, fazia minha irmã arrumar a casa inteirinha, por qualquer besteira que ela tinha feito, que era absurdo. Não era nada. Porque eu vou contar pra minha mãe, eu vou contar pro meu pai. Cara, ela fazia tudo o que eu pedia e eu chantageei por muito tempo, até ela ter uma idadezinha assim, ela, opa, pera aí, e começar a não funcionar, e não funcionava pra nenhuma outra chantagem. Tipo, ela virava, ah, vai lá, conta, eu não ia contar, não ia caguentar. Mas mesmo assim, ah, que raivinha que dava. Nossa, e ele retratou perfeitamente bem as crianças contando pro adulto o que aconteceu. Meu Deus, como eu sofro com isso, velho. E ficou pegante. Eu tenho muito contato com criancinha assim, velho do céu, é isso aí, puro, puro. Puro, 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 puro. Daquele jeitinho, né? Não sabe, não consegue respirar, falar, chorar, tudo ao mesmo tempo. Você fica com raiva da criança que veio contar o problema. Aí você, não, pelo amor de Deus, cala a boca aí, vamos. Para, respira. Você senta aí, senta aí, depois você me conta. Você fala, senta aí, depois você fala. Ou então, vai lá, vai lá, passa uma água aí no machucado, que daqui a pouco você tá zerado. Fala disso aí também. Passar água no machucado é remédio pra tudo. né, tipo, é o xarope e a água. Bebe uma água que você melhora. Bebe água, joga um águacinho na cabeça. Melhora. Mas é bom demais ser criança, você tá louco, tipo, esses dias a gente teve muito, na viagem, teve contato muito com criança, tipo, nos desgrudaram do nosso pé, velho. Foi muito divertido. Muito bom, velho. Tipo, tavam os adultos no canto, tava eu e o Kel, fazendo castelinha de areia com as crianças. É, a gente ficou na areia fazendo castelinha. Se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal. Um bom dia pra você. E até a próxima. Tchau.